Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre ter O que o corpo faz a alma pessoa Muita solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho não sei o que esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já nem sei quem amou e será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Vinha dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar que eu queria Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho não sei o que esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já nem sei quem amou e será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar que eu quero Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo te manifestar aqui Fica dentro do meu peito sempre uma saudade 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 Fica dentro do meu peito sempre uma saudade